Eu quero saber se eles vão seguir o HQ. A real é que o Deadpool não tem história. A história do Deadpool é conta a origem dele. Não tem como ter um spoiler disso. Nossa, mais origem. O que eu estou fazendo, velho? Estão perguntando que jogos eu escolheria se eu estivesse na final do log. Contra quem? Caralho, Vilhena, que porra é essa? Você vai ser banido, tio. Caralho, Vilhena, você está na Bahia, mano? Não, você vai ser quicado. Vai ser banido ou não? Vai ser quicado em instantes. Provavelmente. O que você está fazendo aí, Vilhena, com a tua internet? Sei lá também. Ah, caiu. Sabia que ele ia cair. Ô, Vilhena, isso vai ser o Nat, Vilhena. Aperta F10 aí, Vilhena. Quando você estiver no menu, olha ali o datacenter. Qual o datacenter que você está? Do nada, mano. Meu ping fica assim. É alguma misconfig do seu roteador, querido. É só apertar F10 lá, antes de clicar em opções. Lá onde aparece você clicar em opções. Vai ter datacenter lá. Passou um pela garagem. Eu não consegui aproveitar a chance. Não tem, mano. Aparece aqui opções. Opa! Quase deu merda. Como é que eu ponho? Do nada fica assim, velho. F10. Tô apertando, mas não aparece. Aí, 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 aí. Aí, 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 aí. Socorro! Ali embaixo vai ter um quadradinho preto. Data Center e Net Type. Caralho, vocês não fortificaram aqui. Caralho, eu morri com uma granada. Caralho, que desastre! Então, não sei, Vilhena. É pra aparecer ali. Pra mim aparece. Tá aparecendo o que? O Data Center não tá aparecendo? Aperta F10 apareceu no menu ali. Então, mas é ali mesmo. Aí embaixo vai ter ali opções. Retornar para o menu. Alguma parada assim. Só vai parar de trabalho. Embaixo não tem o quadradinho do Data Center. Tem. FBR. Ô Drizzy, tem três caras mirados na garagem. Se você pular aí, acho que você mata geral. Ah, quase levei o terceiro, filha da puta. Foi bom, foi bom. A gente vai ter que acabar aqui, Vilhena, pra te chamar. Ah, eu achei que tava o time todo vivo ainda, mano. Era 2v5. Achei que era 5v2. Mano, que bosta, velho. Do nada fica assim, mano. Caralho. Aliados neutralizados. Caralho, pai. Ô Drizzy, você esqueceu de configurar a live aí, querido? Por quê? Porque tem umas pessoas aqui falando que você esqueceu. Configurar o quê, mano? Falaram que... Ah, tá bem aí adiantada na vida. Não. Ah, não. Abre aí pra você ver, Vilhena. Quantos segundos? Cento e... Sessenta, cento e oitenta. Abre aí pra você ver. Negafote. Tá, deu a marca. Tá bom, tá ok. Beijo. Boa noite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Marques, o Geraldo dele perguntou. Cara, o Marques, sabe que eu não sei. Você sabe, Drizzy, exatamente, João do céu? Sei que ele não grava mais. Só isso. O Marques, ele cansou de ser youtuber. Mas ele deve estar, sei lá, vendendo artes ali na praia. Pois entre... O que é aí, Patife? O que é aí, Patife? O que é aí, Patife? Tem uma vaquinha pra eu jogar? Não, vai lá jogar com os piratas. Ah, não tem não. Vai com os piratas. Obrigado. Obrigado por arrancarem as palavras da minha boca, né? Não parecer que eu sou o brosso. É assim, né? É assim, né, Patife? É assim. O cara foi atirar o carrinho e atirou no maluco. Não, é assim, Patife? Não. É sim, Patife. Não, assim não. É yeah, la, 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 la. Like triplo. Yeah, la, 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 la. Agora usa peruca de palhaço e eu troco os piratas. Faz todo sentido. Cês gostam de me zoar, né, mano? Eu adoro. O Lipão, você acabou de acordar, Lipão? Não, não. Tô de boa. Tá com uma voz bocinha tão sensual. Não, não. Só tá com uma voz de quem acabou de... É que eu tô... Ficar doente de novo, mano. De novo, Lipão. De novo. Lipão, cê tá cuidando da sua saúde, Lipão? Zona de explosão. Gol. Ô Rodrigo, só vem pra mim, Grilo? Ah, esse lugar aqui de Glass fica como? Brincadeira de criança, né, querido? Mamma mia. Puta, eu derrubei o cara e... E é foda, o cara não caiu, não... Ele se escondeu. Tem um cara caindo lá da cozinha aí, Patife. Logo na tua direita. Tem outro, você finalizou esse, tem outro SBR, ai caralho, caralho SBR, o meu é SBR 11 ping, 11 de ping Ai galera, essa rodada aqui que eu falei menos e joguei mais, o bagulho funcionou, entendeu? Olha o idiota ali, olha esse aqui, olha esse aqui Se liga esse aqui Tá bem, tá no data center certo É então, alguma coisa na outra internet ai Algum conflito que tá dando Tem todo dia Tem qualquer jogo que rola isso? Ah, de vez em quando sim Uh, vou jogar uma decente de smoke Aí você põe a mão na consciência e pensa, eu preciso de uma internet melhor? Que internet você tem ai, Virena? Eu vou desligar o micrônus da tomada ai em volta Qual a tua operadora, Virena? É, net Tem quanto ai? Tem 10? 100? 20? Porra, você acha caro também né Virena? Net em 2013? 10 eu acho, sei lá Pô, filho da puta é com 15 milhão de inscritos É, do net Porra Mano, eu faço o que? Só tem isso aqui Se muda querido É, vamo, vamo Vem pra cidade de primeiro mundo Vem pra Europa Brasileira Vem pra Europa Brasileira Você também Ô, idiota É sério? É sério, Patife? Se eu fizer da puta Eu vou dar um tirinho só na tua cara Não, não foi na cara, foi só um tirinho na coxa Alright Você nunca levou uma pirocada na coxa, Drift? 5 segundos Na coxa não, eu levei em lugares mais legais Eu vou marotar Puta, eu não peguei o... Broke, motherfucker Foca Que pa... Ó, não tá ficando ninguém com rostos de cara Vão pular a janela, abraçar a rostos e a gente vai ter correndo Caralho Ele tá abandonado lá Eu vou lá Ah, eu tô aqui Sério que tá lá, eu tô chorando Não, ele entrou agora, né Sério, agora Ó, os caras tão quebrando a janela aí já que eu tô ouvindo Quebrou a janela do EFM já, Sério? Não Algumas janelas quebraram Quebraram, avisa o papai Caralho, mano Esse lugar é muito ruim de defender, né, tio? Né, tio? Né, tio Ei, Stair, tu tá sendo pago e não compartilha com tua amiguinha? Mas, Tiff, se a Tiernax split os 60 frames, muda pra 30 quando vai fazer live? Ou deixa 60 lá? Ele muda sozinho Ele muda sozinho Mas lá em cima continua 60, né? Mesmo quando sai em live Não, fica 30 Ah, então por que que o meu continua 60 naquela porra lá? Eu sei, porque na real não Porque você é ousado Você é ousadão Matei um cara Olha aí, olha aí o teu, vê se tá 30 ó, Pati O meu tá 30 porque agora eu peguei o hábito de mudar automaticamente Mas, de mudar manualmente Ah, você muda O meu mudou automaticamente Não, não, mas ele mudava automaticamente Peraí lá, tá 60? O meu tá 30, queridas Mas você que colocou 30 Sim Não, mas ele muda sozinho Belezinha Não muda sozinho Muda, não Azuba, Azuba Azuba é essa porra Não, mas não é que split No software mesmo Então, querido No software você tem que mudar Não, não tem que mudar Ele muda sozinho No meu ele não muda No meu ele não muda Cara, quando você abre o Azuba Ele muda pra 30 Porque fala que o player não aceita 60 Tem aqui, Drizzy Tem um cartinho construindo ali, ó Já, 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 já Já tem cara no final do refém? Eu falo do município No refém não Matei dois caras em cima já Não, mas já tem um aqui Ó, acabou de jogar uma bomba Não, tá na plataforma Drizzy Nossa, o cara tá assim Tem que matar, hein Não tem... Aonde plataforma? Aí galera Essa deu, hein Essa deu o jogo, queridos Carregando! Pelo amor de Deus Alguém fica lá com o refém Pelo amor de Deus O Sterin tá lá Eu tô, mano Vou abandonar ele não Meu parça O Eminem branco O Eminem é preto? Cheguei pra melhor live do Brasil É nóis, Bruninho Vão te detectar se continuar nessa zona Não Mas ele... Deve tá num respawn ainda Ou ele tá FK Direita, história Não Não tem ninguém, não Tô esperando na porta aqui, menon Fica aí, não sairei não É, fora ele não tá, mano É, fora ele não tá, mano Uma das câmeras tá pegando fora Ele tá na garagem? Eu tô na garagem Ai, ai, ai A academia, academia Boa Academia? Boa Ah, ele subiu a escadinha da academia É, na hora que eu passei ele atirou em mim Ele tava me dando no pé pra dar O Lipão virou o pirata Virou mesmo no Summit Games Infelizmente Ah, mano É tudo inveja do Patife, mano O Patife sempre quis jogar com os piratas Mano, eu sou louco É, é que lá ele Lá eles não te zoam, né, Lipão? Eu quero muito ser pego Ah, geral respeita, né? Eu também me sinto mó bem lá, mano Pode ver, né, esse negócio lá A gente se sente mó bem, né? Não tem essa de zoar, gente O Nautos perguntou O que você acha mais viciante? Rainbow ou fazer biscoito? Eu acho fazer biscoito mais viciante Mas Rainbow é um jogo melhor, né? Cala a boca, Patife Sai daqui, mas eu sou pirata também O que é mais viciante? Rainbow ou jogo do biscoito, Drizzy? Rainbow, jogo do biscoito Joguei um dia, eu tô jogando há três meses Não, então, mas você parou Porque aquela porra ia viciar que nem crack Não, se viciasse eu não tinha parado Poxa Ué, mas você largou o crack, ué Você largou o crack, você largou o crack Mamma mia Mamma mia Eu voltei pro crack mais forte Mamma mia Aí, ó, depois do Lipão vira pirata Ninguém sabe porquê Os caras ficam zoando o Lipão o tempo inteiro Ih, bugou o respawn, mesmo lugar Coisinho Bugou o respawn, ué Coisinho, ué Coisinho, ué Que foi, querido? Pegou uma área que criança, né, mano Sim, pelo amor de Deus Eu não teria saco também, não Os piratas são muito melhores Os piratas são muito melhores Pirata maior que emite Quem é pirata, véi? O David Jones O Capitão Jack Sparrow O Barba Negra O seu Madruga naquele Ó, tem ali, tem ali A barotada ali, a barotada ali Tipo, 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 tipo Tipo, tipo, tipo É o... É o... O Alma Negra? O Alma Negra, caralho Hã? Hã? Ah, não, não, não Alma Negra é um, o David Jones é outro É o... Tá confuso É o... Eu consigo postar 7 vídeos no mês O cara posta por dia, mano O Capitão O Capitão tá formando Eu tô Bicho é o mesmo, hein 14 vídeos ou mais Acho que todos os dias Eu consigo postar por mês O Capitão posta 9, mano Teve um dia, já que eu postei 12 num dia Aí, ó Esse é o tal do mundo, mano Mano, mas dá resultado Eu postar tudo isso Ah, depende quanto tem da LC de GTA e tal Lá no final da cozinha Vai até Um jogo assim Um jogo assim Cô ter alguma novidade de um jogo Aí eu... Eu publico mais assim É, mas não faço mais jogo, véi Eles tão vindo? Não, não, não Pode ir, pode ir É que o vilheiro agora é youtuber-tin, né Ah, ele tá no banheiro Filha da puta De um vilha mais aleatória e tal Banheiro? Vai em cima, Drizin? Ah, eu travei, mano Para lá, não estou em mim no banheiro Apaguei o cara do banheiro Tá bom, Tim Que isso, hein, Tim Eu e tubar não Diz que essa foi aqui o quê? E parece que foi meu! Olha que cena ridícula! Que coisa horrorosa! Vai rolar a ranqueada? Galera, talvez hoje mais tarde a gente jogue a ranqueada com o pessoal da DEX. Quem tu chamou de lá? A gente tá vendo ainda.